volto a falar sobre as apostas eletrônicas por causa de manifestação dos oito clubes chamados maiores do Eixo Rio e São Paulo. Eles emitiram nota conjunta queixando-se de que não foram consultados sobre a proposta de regulamentação. É preciso esclarecer que o projeto de regulamentação das apostas encaminhado ao Senado não começou a tramitar e a medida provisória do executivo sobre o assunto ainda não saiu do papel. Certamente, quando o processo legislativo estiver em andamento, entidades ligadas ao futebol serão ouvidas em audiências públicas. Um detalhe chama a atenção na nota emitida pelos times paulistas e cariocas. Eles citam como questão relevante, abre aspas, o cuidado no tratamento fiscal para evitar o risco de colapso da atividade, o que traía grandes prejuízos para todos, fecha aspas. Os times parecem estar preocupados com a tributação das apostas eletrônicas, sobre qual não resta sua dúvida. É absolutamente necessária. Discute-se agora como fazer. Para mim, os times de futebol que não costumam prestar contas do dinheiro que arrecadam fortuna não podem cometer o erro de defender isenção fiscal ou coisa parecida para as apostas Betis. Não vai colar times do Rio e São Paulo.